O principal desafio era conhecer os povos, especialmente os povos originários, que no mundo todo são mais de 200 milhões. Porque cada país tem lá os seus indígenas, as suas populações originárias e a importância deles para a cúpula mundial é que eles têm muito a nos ensinar, especialmente em duas dimensões, em relação com a natureza, sentindo-se parte dela e vivendo num profundo equilíbrio e, em segundo lugar, uma abertura ao diálogo com a dimensão espiritual do universo e dos seres humanos. E assim eles têm uma visão mais integrada da realidade. Eu creio que o fórum daqui, temático, ele é importante porque mostra as insuficiências do documento de base, ele parte de uma ilusão que os problemas econômicos, que são os mais graves, encontram sua solução na economia. Quando nós sabemos que a solução não está na economia, a economia é o problema, mas está numa nova relação dos seres humanos com a produção, com a natureza. não é mais uma relação de exploração, de devastação, mas é uma relação de respeito aos ciclos da natureza, permitindo que ela se regenere e que haja uma distribuição equitativa dos bens. Isto é, que a gente supere as profundas desigualdades. Não basta superar a pobreza. Há países que não têm pobreza, mas são profundamente desiguais. Eu acho que o exemplo é os Estados Unidos, que criaram o lema, os grupos criaram o lema. 1% contra 99%. Isto é, 1% detém mais renda que 99% da população americana. Então é um país rico, mas profundamente desigual. Ela pode significar uma armadilha do sistema para não discutir as coisas básicas, para não discutir a sustentabilidade, não discutir para nada a desigualdade do mundo e não coloque em questão a maneira da produção e do consumo. Podemos seguir consumindo como antes, desde que seja verde. Eu acho que esta é uma posição intrasistêmica, não é alternativa, embora traga alguns elementos de purificação das químicas que estão carregando nossos alimentos, poupos, solos. Mas, fundamentalmente, é a mesma lógica de dominação da natureza. Eu acho que é a profunda crença, quase religiosa, que os problemas se resolvem na economia e no mercado. Quando esse tipo de economia e esse tipo de mercado foram refutados pela crise de 2007 e a crise continua em 2011. Se a humanidade precisa de outro arranjo, onde o centro não seja a economia, mas seja a vida, a vida humana, a vida do planeta, a vida da comunidade de vidas, os demais seres. E a economia como suporte material para que essa vida possa continuar com força e vitalidade para agora, para todos e para o futuro. Eu creio que é fundamental pensarmos em uma governança mundial. Ela é exigida, primeiro, pelos problemas que são globais e exige uma centralização do pensamento, das ações, mas uma governança colegiada, que não seja dominada por potências, mas pelos povos, pelos seus representantes. Porque só assim vamos enfrentar os problemas coletivos com equilíbrio, fazendo que todos sejam incluídos e que nos descobramos como espécie humana, ao lado de outras espécies. E aí a globalização com uma etapa nova da Terra e uma etapa nova da consciência, consciência planetária, que formamos uma humanidade só dentro de uma casa comum, que é o planeta Terra, que devemos cuidar dele porque não temos outro além dele.